O final da nossa entrevista, e agora temos aqui o nosso momento picante. Momento picante do papagaio... Falante. Lavínia. Ela fica apavorada. Lavínia. Sua vai lançar, né? Sua, seu não. Qual é a parte do homem que você mais admira? Pergunta da Jussara, esposa do Jurandir. Pergunta picante. O cérebro é a parte do homem que você mais admira no Celso. Cérebro, Jussara. O cérebro. O cérebro, Sérgio. A parte do Celso que você olha, que você mais admira. A parte do corpo dele que você mais admira. É a pergunta da Jussara. Jussara. Ela não gostou da resposta cérebro. Qual foi que você deu a galhão? Cérebro, cérebro. É o cérebro. Mas eu posso responder que no caso do Celso é... Mentirosa, hein? É a boca. É a boca. Aquela boca. Aquela que nunca você esqueceu. A boca. 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 A boca.